O Vento Dessa vida passageira Minhas certezas, meus conceitos Minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai Mas algo eu sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos Areia não vai enterrar Porque a vida Recebi ao te encontrar Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos Areia não vai enterrar Porque a vida Recebi ao te encontrar O vento não vai enterrar O vento não pode levar Obrigado.